Torecem Protocolos, um oferecimento Sobenhos Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Obrigado, 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 tá bom, tá bom, tá bom, chega, 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 você, por favor, sobe aqui, não, vem aqui, rapaz, vem aqui, vai aqui para mostrar para a terra, vem aqui, vai ficar chato para mim, Reinaldo, vem aqui, sobe aqui, eu vou aí buscar você, por favor, senta aqui, senta aqui, Reinaldo, não, vamos preencher isso aqui, vai ficar chato para mim, cara, Fala que eu não tenho gente, vem, entra aqui, porra, não, você fica aí, vem, Reinaldo, entra aqui, porra, sobe ali, sobe ali, daqui a pouco eu vou aí tentar, agora sim, não, vem mais para cá, porra, está com vergonha de que, já fez coisa pior do que isso, porra, na verdade é o seguinte, nós tivemos algumas desistências aí, de última hora, a verdade é o seguinte, começa a semana, todo mundo quer vir assistir o programa, entendeu, vão para lá que eu já vi que vocês não têm importância nenhuma, e aí todo mundo quer vir assistir o programa, como nós temos aqui um espaço limitado, cabe pouca gente aqui, e tem gente que ainda vende dois, entendeu, você ensinou a borracha, enfim, então, aí o que acontece, está certo, está certo, quantos anos de casado? Dez. Dez anos, é o primeiro? Sato. Você é bom de pontaria, enfim, puta que não, pontaria, tá, pontaria, tá, e é tão fácil fazer filho, né, gente, é só mirar e o resto é para frente e para trás, né, o que acontece, já tivemos algumas desistências aí, mas tudo bem, está tudo aqui, é, é, vocês têm a mesma importância, como se isso aqui estivesse cheio, falsidade do cara, é mentira, é mentira, obrigado, não, estamos aí, já está bem, o que é o seguinte, a gente sempre começa um programa abordando algum tema, alguma coisa que aconteceu durante a semana, e eu vou pedir para a nossa técnica soltar um vídeo aí de um dos caras mais anti-brasileiro que eu conheço, ele não é o único não, é um doce, é um dos caras que faz parte de um grupo de podres que tem neste país, e eu me envergonho de tê-los no Nordeste, eu me envergonho, no Norte e no Nordeste, coloca o vídeo aí, por favor. Nós tomamos um a zero do senador Romero Juca, que fez conosco aqui... Esse não, esse é a gente, esse é bom. ...de que retiraria a emenda de repatriação de parentes, de familiares, a emenda que eu chamei, a emenda Luiz Viton, E hoje de manhã a gente descobre que nós tomamos foi uma pernada dele, tomamos uma voadora de frente e nem ninguém marcou falta. O presidente do Senado atribuiu a confusão a um cochilo de quem estava contra a medida. A matéria já foi remetida para a Câmara dos Deputados. O que houve, na verdade, é que o PT e os outros partidos não colocaram bem a emenda e fizeram um destaque equivocado. E, por isso, não teve resultado. Juca se defendeu. O que a oposição pediu, nós demos. Agora, continuo dizendo, independente da questão do que foi aprovado, todos os brasileiros que quiserem repatriar entrarão na justiça e terão direito, porque a Constituição garante isso. A oposição disse que vai incluir na discussão na Câmara dos Deputados a proibição que estava acertada. A intenção do Senado foi de que tantos agentes públicos e detentores de mandato não poderiam participar do processo da repatriação de recursos, quanto os seus parentes. Acredito que na Câmara também o sentimento será o de não permitir que isso aconteça. Tudo mentira. A única coisa boa que tem aí chama-se Magno Malta. Esse cara é um cara decente. É um cara sério, é um cara que não está em palcatrua nenhuma. Aliás, são poucos. Agora, você, Romero Jucá, você é um dos podres da nossa política, é um dos velhos podres que eu considero. Você colocou na calada da noite uma lei para dar direito a parentes de político de repartir a dinheiro que vocês roubaram da gente. Vocês roubam, mandam lá para fora e ainda querem deixar os parentes trazerem de volta. E o senhor Renan Caiorda, que é outro podre também, entendeu? De onde que não sabe nada? Mentira. Mentira. Isso é combinadinho. Você, Renan, você rasgou a constituinte. Você junto com aquele levando uísque, levando dólar. Levando uísque. Quando não tiraram os direitos políticos da Dilma. Ali é atitude sem vergonha. Tem que tirar essa velharia que não vale nada. Vocês estão roubando o país. Toma vergonha aí na cara. Eu nojo de vocês. Nojo. E posso falar isso, porque sou eleitor, sou brasileiro. Vocês não são, não. O gozado é que o Romero Júlio cai tão cínico, que ainda andou reclamando que teve pouco dinheiro repatriado de parentes, de políticos. E que agora vai entrar com uma emenda para tirar. O cara rouba o país. Paga 30, 40% e traz o dinheiro de volta. E agora quer tirar ainda esses juros. Que coisa linda. Você devia ter vergonha aí na cara, rapaz. Rapaz não, velho. Bom, gente, desculpa aí, mas é possível ficar quieto, não tem jeito. E é por aí mesmo. Se a gente ficar calado é pior. Nós aqui vivemos uma ditadura velada. Isso aqui é igual está a Venezuela. A diferença é que não estão matando ainda. Mas esses caras mandam matar. Esses caras são capazes de mandar matar. E já mandaram matar. Tem deputado lá que foi acusado de tentativa de homicídio. Entendeu? Eu não consigo entender. A maioria dos deputados e senadores devem para o governo. A maioria de vocês devem para o governo. E aí fica com essa ladainha aí, parcial, para defender. 90% do Senado, 90% da Câmara dos Deputados, 90% do Iniciado. 90% não vale nada. Nada. Vocês não valem o que eu como. Vocês não valem o que eu cago. Bom, gente, hoje vamos receber aqui... Desculpa. Desculpa, não. Fazer o quê? Eu acho que eu estou falando que vocês gostam de falar. Às vezes eu até morro por isso. Às vezes eu não morro engasgado. Se eu morro, eu tenho. E outra coisa, hein? Em qualquer aeroporto que eu tiver, que tiver um de vocês, eu vou puxar a vaia. Não tenha dúvida. Não venha dar valentino não, que eu puxo no rodo, viu? Bom, hoje nós vamos receber aqui dois caras maravilhosos. Dois caras que revolucionaram o humor. Na época que tinha o Robocop, aquela coisa toda. E aí eles vieram trabalhando em duplo. Depois do Jardim Escolta na família brasileira. Que é o meu amigo Cláudio C1. Eu vou mostrar só o C1, porra. Eu não consigo entender. Se eu estou apresentando o C1, é o C1 para mostrar. Não é para mostrar os dois. Não consigo entender. E o C2, que está dormindo ali, bêbado. Vamos, moleque! E aí, hoje também nós vamos ter aqui, né? É um ancanjo especial de um cara muito bacana, um cara que trabalha conosco aqui. É um cara, é um artista, já vive da música, da música dos outros, que ele vem de cerveja. Não, mentira, mentira. É um cara que vive já da música, é um cara hiper interessado e tal. Que é o nosso querido Vitor. Está aqui, Vitão. Seja bem-vindo, Vitor. Vitor Souza, você é Souza, cara? Souza, cara. Ainda bem que não é Cruz, né? Souza Cruz mata. Mas eu quero... Eu queria que vocês congelassem aí a imagem de um jogador aqui do Silas, né? Silas, que jogou aqui no Capivariano, se não me engano. Coloca aí. Ele joga no Capivariano, né? Tá, olha lá. Força Silas, unidos somos mais fortes. Ajude. Veja bem, não precisa... Deixa congelado aí, tá? Por favor. Mentira, não. Nós brasileiros sempre estamos nos ajudando. A verdade é essa. A gente não pode esperar pelo governo, porque o governo está essa ladroagem que está aí. O Temer vai cair, se Deus quiser. Ele de PGFA, imagina ele cair naqueles bichos. Então, gente, vamos colaborar aí, que o Silas é um atleta, um jogador de futebol, né? E que precisa fazer o transplante de medula, né? Então, está aqui, Banco do Brasil, agência 1227, dígito zero. Agência 1227, dígito zero. Poupança 58395, dígito 2. 58395, dígito 2. variação 51. Silas dos Santos, brindeiros. Silas dos Santos, brindeiros. CPF 990.148.072, traço 87. Então, Banco do Brasil, agência 1227, dígito zero. Poupança 58395, dígito 2. Variação 51. Silas dos Santos, brindeiros. Vamos colaborar, gente, vamos ajudar. Nós atingimos aí 11 municípios, né? E é fundamental a sua participação. Amanhã eu vou estar num evento que vai ser em prol do Gilmar Fubá, que é aquele médio volante, né? Que jogou no Corinthians. E é um jovem também. O Gilmar já tinha parado de jogar futebol, está jogando na várzea, né? Mas também com o mesmo problema, né? Que é a transplante de medula. E aqui eu acredito que a TV Regional sempre se colocou à disposição para funções sociais. E essa é uma oportunidade que você que está em casa sentado, né? E que não tem problema nenhum de saúde, que não tem problema nenhum com nenhum familiar seu. Isso já é um motivo para você colaborar. Já é um motivo para você ajudar os silos. Entendeu? Então coloca mais uma vez aí, Marquinhos, por favor. Anota aí, pega uma caneta, pega uma caneta, marca certinho aí o número da conta. O Marquinhos está procurando lá em cima, lá do papai, de novo. Então levanta do sofá agora. Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante mesmo, porque é a hora do ser humano agir como ser humano. Então pega uma caneta e marca aí, Banco do Brasil, agência 1227, dígito 0, poupança 58395, dígito 2, variação 51, Silas dos Santos Brindeiros, CPF 990.148.072-87. Mas no decorrer do programa nós vamos mostrar mais, pelo menos umas duas vezes, para dar tempo para vocês marcar que a gente quer ter esse prazer, esse orgulho da região estar ajudando, porque é da nossa região aqui. Está bom? Obrigado. Seu, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e o espaço que você está cedendo para nós e está vindo participar do teu programa. Obrigado mesmo. Não, obrigado eu, por fato de vocês saírem de São Paulo e vir aqui, o Enô sair de Santos e vir aqui. Então isso para mim já é um fator de orgulho, está bom? Amor, é isso. E o programa é meu, tá? Eu ia falar que é de vocês, mas eu conheço vocês, eu não vou cair nessa bobagem, não, está bom? Pode deixar. Obrigadão aí pela presença, está bom, cara? É nóis. Então era só essa participação de vocês que eu queria. Muito obrigado. Já agradeci, pode ir embora. E o Vitão, o Vitor Souza. Vitor, porra, faça dessa a sua melhor noite, entendeu, cara? Vai, que rabato. Vamos começar já com uma musiquinha aí. Eu vou apresentar na segunda-feira aqui e hoje também. Então, mas espera aí, eu vou apresentar a Renata, cara. Ele vem assim quando... Eu tô, acho que eu vou falar para o marido dela, cara. Você está defendendo muito a Renata aqui. A Renata é a nossa garota sensação. A Renata é a nossa garota WhatsApp. A Renata, ela está tão viciada em WhatsApp que quando ela chega em casa, ao invés de pedir um beijo para o marido dela, ela pede o WhatsApp dele. Renata, nossa querida Renata. Boa noite, Batoré. Boa noite, nossa plateia, nossos convidados. Tô esperando o seu WhatsApp 98128-3192. Ouça uma mensagem também no Facebook TVR TV Regional ou Batoré Oficial. Gente, já tem mensagem aqui. Eu vou ler uma aqui porque é de uma amiga, de uma pessoa aqui que é super fã de alguém, sabe que eu nem vou dizer quem. E todo programa ela manda aquela mensagem especial. E tem uma pergunta para o Batoré. Oi, pessoal. Boa noite. Batoré, pensa num cara gente boa. É você. Agora você arrumou para a tua cabeça. Toda segunda vou deixar o meu recado. Lembra do extinto sala Vichy? Eu me lembro e não perdi a um programa. Não vejo a hora de poder te dar um abraço. Obrigada por existir. A gente não conseguiu se ver pessoalmente ainda, mas um dia com certeza dará certo. Sua sempre amiga, Alene. Todo programa, Alene manda mensagem. Muito obrigado, Alene. Muito obrigado. Eu sei que você mora em Hortolândia. Aliás, eu prometi que ia tomar um café lá. E eu confesso que eu até cheguei na frente da casa da Alene. Entendeu? Mas eu não vi vestígio de pão. Eu falei, café puro eu tomo em casa. Então, aí eu voltei. Entendeu? Não, brincadeira, Alene. Quando eu estiver passando aí por perto, eu vou dar um jeitinho de ir aí tomar um café com vocês aí. Eu sei que você acompanha a minha carreira e a gente fica muito feliz com isso. Aliás, o que seríamos nós se não fossem vocês que nos acompanham e torcem por nós, tá bom? Muito obrigado e um beijo pra você, tá bom? Vitão, não tem mais aí, Renata, não? Fala, Vata. Tem muita gente pedindo pra você mandar beijo. A Nenive de Sorocaba, ela é da São Francisco de Assis, da Vila Assis, frequenta a Igreja de São Francisco. Todas as vezes ela me encontra na igreja e manda também um ato pra gente pedindo pro Batoré mandar beijo. A Damares também pede beijo sempre pra você. Beijo pra todo mundo. Mas falam assim, Renata, fala pro Batoré mandar o beijo, não é pra você mandar o beijo. Um beijo, um beijo pra Damares e pra quem mais? Nenive. Nenive? O nome feio da porra, Nenive. Tudo bem, tudo bem, você é linda, mas o nome é feio. É feio, agora você é bacana, agora o nome... Será que ela não tem apelido? Olha, é bom não arriscar. Pra ela permitir que chamem de Nenive, é porque o apelido é pior. Um beijo, linda, beijo, fica com Deus. Então vamos colocar a música na conversa pra gente começar logo, porque eu comecei meio nervosão hoje aqui. Entendeu? Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, porque esses caras mandam matar esses caras que eu falei aí. Não, sim. Manda mesmo. Manda, manda, manda. Vamos lá então, oitava dose, Matheus e Cauã. Oitava dose. Essa música é a famosa, a música que quando a pessoa tá com o chifre de vida, ela enfia no barra e não joga a terra pra trás, batão. É mais ou menos assim. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal, bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Sentado sozinho na mesa esperando, a saudade sair no meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar. Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose pedindo oitava sem gelo, pra ver se arranca um terço de você de mim. E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar. Cada dose que eu tomar, cada boca que eu deixar, pode demorar mais. E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar. Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. Ainda deixo de te amar. E pode demorar mais. Ainda deixo de te amar. Aê, Vitão! Legal, cara, legal. Mas é que o Vitro, ele tava ajudando no nosso programa aqui. E aí, chegando no hotel, eu comecei a entrar no Facebook pra ver as postagens e tal, as curtições e tal. Descurtida, né? Curtição é outra coisa, né? Curtição é... Então, aí... E aí, no Facebook, eu vi, cara, um vídeo de um cara cantando samba, cara. Mas não é esse sambinha meia boca. Não, um samba legal, talvez de um amigo e tal, não sei o que. Eu olhei e falei, cara, esse cara é bom. Aí fui ver de onde que era, de Sorocaba, pô. Mas não me passou pela cabeça que era ele. E ele tinha feito a parte de microfonia da gente aqui e tal, tal, né? A parte de sonorização e tal. E veio aqui a pedido do Reinaldo. Aí, depois, eu vi outros vídeos, né? Aí, pô, em show e tal, lotado, né? Lotado. De espaço ou de... Não, não, de gente, de gente, de gente, de gente. De gente. E aí, eu falei, caramba, esse cara é bom. Aí, eu fui publicar, não sei o que, papapá, papapá. Aí, foi que depois, eu falando com o Reinaldo, ele falou que, pô, é o Vitor que trabalha com a gente. Pô, então, convida o cara, né? Aí, ele tá toda semana aqui. Não, ele trabalha com a gente aqui. Ah, legal. Ele trabalha com a gente aqui. E, hoje, a participação dele no programa. E aí, eu falei, Vitor, eu vou levar você no dia que eu levar pessoas que não têm expressão, pessoas que não valem nada, pessoas que... Pra você ser idolatrado do programa, entendeu? E aí, né? Viu? 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 Não, eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Eu falei pra ele, eu vou levar você no dia que eu tiver uma companhia agradável. E aí, são vocês. Você é um ensinador. Eu faria melhor. Eu deixaria ele com um quadro fixo no programa. É? É. Mas aí, eu vou tirar a oportunidade de outros, né, cara? Não, mas tudo bem. Fica em estilo Danilo Gentili, que tem a banda lá e sempre foi um músico. Não, mas você já tá entrando hoje, já tá mandando. Como é que tá a vida, meu velho? Olha... Quanto tempo de carreira, os dois? Quanto tempo? 25. 25 anos. 25 anos. Caramba. É. Eu lembro quando eles foram pra praça. Já tava lá. E tu já tava lá. Eu vou contar uma coisa pra vocês na praça, que eu sempre... Eu nunca vou me esquecer disso. Que quando nós chegamos na praça pra fazer o nosso trabalho, aí tem os veteranos que gravam, né, que é o... Não vou falar nomes, mas tem os veteranos que vocês conhecem. Então, os veteranos ficam numa salinha assim, aí nós chegamos lá na praça lá, ficamos lá na coxia, atrás da coxia, e o que me chamou muita atenção até hoje, eu comento isso com todo mundo, que é o único que veio conversar com a gente, foi o Batalé. Oi, Joãozinho. Mas não conta isso pra ninguém, não. Pra mim não é legal isso, cara. Que mandou... Que mandou o filme, né? Mas eu... Tu lembra disso, Ivan? Eu lembro. A gente ia toda semana, o único que vinha lá... E aí, como é que vocês estão? Um pouco ilegal, que vinha, dava um toque, falava... Nunca vou me esquecer disso. Mas sabe o que? Eu fazia isso com todo mundo que chegava na praça. O Canarinho, o Canarinho também. O Canarinho também. O Canarinho também. Eu fazia isso com todo mundo que ia na praça. Quando eu saí da praça, aí eu fui em um certo canal participar de um programa onde tinham três que tinham passado pela praça e que tinham feito isso. porque eu sei o quão é nervoso o momento que o cara tá chegando ali desconhecido e tal, né? E, porra, pra lutar... E pra gente era muito legal. E aí, quer dizer, eu... É importante esse... É, é, é. Que é uma coisa que eu não tive. É. Então, quando eu fui, eu saí da praça, que eu fui em um outro canal, na Record, que fui participar do programa do Tom, e tinha três que tinham participado da praça, que tinham ido, e eu tinha feito a mesma coisa. É o contrário. Se afastaram de mim, cara. Por quê? Infelizmente, né? É assim. Mas também eu quero que se fosse. Outro, tudo bem, né? Não é? É, mas são coisas, né? Tem pessoas e tem pessoas. É normal. Ah, e também tem pessoas. É. Mas tem muita gente também, viu? É. Tem muita gente. Tem muita gente. Fora as pessoas, hein? Fora as pessoas. E você, Inol? Você é um vida torta do caramba, né, Cassandra? Não. Não sou vida torta. Eu tô tranquilinho. Não bebo mais. Parou de beber? Há dez anos. 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 Martinho está bem, mas andou se envolvendo aí com maconha, achou que era pouco, ele gosta de trabalhar, começou a carregar pedra e tal, e está preso, mas está bem, está bem. E o Julinho? Não, o Julinho também está legal, foi pego aí com o carro roubado, está preso no Paraguai, mas está tudo bem. E o Otávio? Ah, não, Otávio não, Otávio, três formações acadêmicas. Três faculdades nas portas, intelectual, exemplo, entendeu? Só tem um probleminha aí, ele gosta de dar o roscor, mas só dá quando bebe, agora bebe, mas bebe, mas bebe, está bebendo nessa hora. Vamos lá, Renatinha. Um recadinho para você da Sobens, que constrói os seus sonhos, o teu sonho da casa própria, e resolve tudo por você, desde o terreno até a construção da sua casa, facilita a sua vida. E você pode concorrer também com a Sobens, que tal? Entra na página do Sobens, curte, marca dois amigos e compartilha, e aí, boa sorte, você vai concorrer a dois aparelhos J1 Samsung e uma TV, gente, de 32 polegadas, da Samsung também. Quem é que não gosta de ganhar prêmios, não é mesmo? Corre lá na página do Sobens e participe. É importante frisar, gente, que a Sobens é uma empresa que veio para ajudar a realizar os seus sonhos, a sua casa própria. É uma construtora que é parceira. Você não vai precisar correr atrás de terreno, atrás de pedreiro, atrás de engenheiro, arquiteto, atrás de financiamento, que é uma coisa chatíssima. Não, não, não. Esse negócio também de colocar tudo nas costas de Deus, isso aí é covardia. Deus é maravilhoso, mas Ele só faz a parte dEle. E é depois que você fizer a sua. E a sua parte é mais fácil. Corra até a Sobens, construtora, e lá sim, leva a tua esposa, que é a tua parceira, a tua companheira, e lá a tua esposa vai ajudar a desenvolver o projeto da sua casa própria. Você que paga de 500 a 700 reais por mês de aluguel, você está deixando de pagar o pedacinho da sua casa própria, do seu sonho. Então você vai até a Sobens. A Sobens vai arrumar o terreno, tem uma equipe preparadíssima de arquitetos, de engenheiros que vai ajudar a desenvolver todo o projeto. Você não vai precisar ir na Caixa Econômica. Por quê? Porque já existe uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Sobens, construtora. Aquele projeto é a minha casa, minha vida. E na verdade é a sua casa, a sua vida. E já existe essa parceria. Você só vai aprovar o projeto e assinar o financiamento. E você, ao invés de ficar pagando de 500 a 700 reais por mês de aluguel, você vai pagar a prestação da sua casa própria. Ah, mas eu vou ficar 20 anos pagando uma casa? Você vai ficar 20 anos pagando aluguel. Não faça como o meu primo. Eu tenho um primo que está com 45 anos e é um homem de negócio. Nunca trabalhou, filho do ego. Eu encontrei com ele ontem e falei, e aí, Fabiano, está trabalhando? Ele falou, não, estou vendo um negócio aí. Então não faça isso. Vá até a Sobens, construtora, e realize o seu sonho, que é a sua casa própria. Sobens, construtora, essa eu confio. O caminho mais rápido para o seu sonho, que é a sua casa própria. Sobens, nessa eu confio. E agora vamos mostrar um quadro. Esse quadro é maravilhoso. Mostre, mostre. A internet é de lascar. Vamos lá. A parte dele é tão bem acidente, que eu vou me estragar amanhã, hein? Vai. Olha lá. Olha que legal. Olha a sorte que o cara deu. Olha lá, olha lá. Nossa. Você imagina se esse cara não dá com 2 quilos de bosta no bolso de trás da casa. Duvido que ele não tenha. Olha lá, a bicicleta não passou por isso. Esse eu vi ontem. Olha lá. Esse eu vi ontem. Olha isso. Que sorte. Olha isso. E ele ainda ficou 5 segundos sentado. Eu não ficaria, cara. Eu já levantava ali numa carreira. Olha lá. Deus é maravilhoso. Olha, olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Se esse cara não tivesse depilado a bunda, ele teria sido atropelado pelo tempo. Esse aí foi ruim. Nossa. Arrancou uma banda do banco, rapaz. E o cara não... Olha ali, né? Não dá tempo, né, cara? Olha ali, né, Batoré? Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha. Olha. Eita. Foi atrás do zagueiro ali. Olha. Olha. Olha o outro colocando uma plaquinha lá dentro de morango. Olha o cara pegou a plaga dele. Que maravilhoso, né, cara? Deixa eu ver. Que raio que o parta. Olha esse vidro. Meu, vidro. Ia cortar o cara no meio, velho. Olha lá. Foi só pra rapar a barba dele. Cortaria o cara no meio. Se pega na chapeleta dele, já era. Opa. Olha, olha, olha. Eita, vovô. Olha lá. Nem aí, né? Nem aí. Não, não. O momento de ser surdo é isso. Olha isso. Olha lá. O ponto de ser surdo é isso. Olha lá. Olha que legal. Tu acha que ela tá preocupada lá? Olha. Que sorte. Meu Deus do céu. Não, tu viu ela saindo? Caramba. É. Como é que era o Robocop que vocês faziam, cara? Na verdade, Batoré, esse número do Robocop até hoje pedem pra nós. Então, tanto é que eu tô pedindo. Tem que pagar, não? Toda hora é. Isso é só pra você, Maratinho. Toda hora que a gente vai fazer um show, o pessoal não... É a marca registrada. Virou a marca registrada. Se a gente não faz, o pessoal pede. O pessoal pede. Isso é maravilhoso. Tem mais um pedaço aí do... Vamos pô, então. Eu quero ver, pô. Eu quero rir. Olha lá, olha lá. Esse gato é boy. Esse é show. Olha o gato. Esse é show. Tu não tinha visto isso aí? Tá na internet direto. Show. Legal, né? Tem que ensinar o gato. Mais um? Mais um. Mais um. Vamos lá, mais um. Vamos lá. Vamos ver. Hoje aqui no centro de Guarapari. Olha a coincidência. É o mandão da areia preta. E vamos mostrar pra você essa beleza de praia. Essa beleza de Guarapari. Mas nós vamos mostrar pra você um buraco que tem aqui. Olha lá, olha. Olha a coincidência. O pessoal da terceira idade que acaba tropeçando e caindo aqui. Pensei que era uma asa dela. Eu me lembrei da minha mãe. O cara tá gravando na hora, cara. E acontece isso. Justamente o problema que o cara tá mostrando, cara. Batoré, minha mãe, o mês passado, ela caiu assim de cara. A senhora, 80 anos. 80 anos, tá? Mas aonde? Ficou tudo roxo. Isso aí na porta da padaria, cara. Em Santos. Esses elevadinhos que quebra aí, ninguém arruma. É. Foi pro chão. Cara, mas machucou muito ela, cara. E a repórter da TV tava lá. Mentira. Tava não, tava não. Tava junto com a mãe de ela. É, né? Tava lá. Eles se dão muito bem, né? Não xinga a mãe do outro. Adoro ele, adoro. Cada um sabe a mãe que tem também, né? Tem mais um, vamos aí, mais uma. Vamos aí, vamos aí. Fala pra mãe. 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 Eu tomei a vacina. Tomei a vacina. E a furadinha não doeu? A furadinha doeu. E a furadinha doeu. Vamos repeter isso daí, Marquinhos? Vamos repeter isso daí? Muito bom. Você vê que Deus protege criança e bêbado. Você vê que Bento leva cada tomba e não se machuca. E criança também, cara. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu tenho que voltar a beber, viu? É, eu tô achando também. Eu tô achando, Bento. Eu tô achando. Mas você vê que a criança, ela é tão autêntica. Se ela não gosta de uma pessoa, ela fala que não gosta. Se ela gosta, ela fala que gosta. Patoré, eu sou palhaço há 37 anos. E eu convivo com criança direto. É o público mais sincero que existe, cara. É isso mesmo. Se ela gosta, gosta. Se ela não gosta, ela não sai doeu. Eu fui uma vez fazer um negócio infantil. Nunca mais na minha vida. Tem que gostar. Um fila da puta do moleque. Desculpa, mas vou ter que xingar. Ele pegou essas varetinhas. É. De churrasco. Com o mundo doce. Me deu uma puta na bunda, cara. Me furou a bunda, moleque. E você vai falar, você não pode bater. Você não pode. Você só machuca, viu? Você fica até meio viado na hora de falar com o moleque. Tem raiva, cara. Eu não consigo fazer isso. Ah, eu vou te falar uma coisa, Ivan. Eu, quando eu ia... Eu animei festa há muitos anos também. E às vezes pegava um demônio desse. Pegava, não. Pegava. Uma vez por ano, pegava um demônio desse aí. Aí, uma vez, eu fui fazer... Eu tinha a mania de subir e fazer a brincadeira do trenzinho. Aí, eu colocava uma cadeira do lado do outro e eu subia na cadeira. E aí, ficava tipo um túnel. Isso. E as crianças passavam assim por baixo. O moleque veio, mas deu bem no João, assim, ó. Tô! Eu te juro. Sabe o que eu fiz? Eu desci chorando. Eu caí da cadeira chorando. Sério mesmo. Isso é verdade. Eu comecei chorando e o moleque... E o moleque é assim. Olha lá! Não falei! Aí, o pai e a mãe veem. Esse rapaz anima a festa mesmo. Olha aqui! Olha! E você com os ovos desse tamanho? E eu... Mas eu não deixei de graça, não. Não. Na hora, eu taquei a brincadeira do seu reizinho. Eu quero aqui na minha mão a meia daquele menino ali. Imagina. 50 crianças em cima dele. Chum! Ai! É... Isso aí, quando tem murro no nariz, né? Porque aquilo lá é de plástico. Aí, corta aqui. Dói muito, dói. Às vezes, puxa assim, solta. Pá! Chute. Por trás, às vezes, tu tá agachado aqui assim, né? É. Sempre tem um capeta que vem... Aí, eu vim por baixo e dá o cavonco, né? O cavonco, assim. Aí, a hora que dá. Ó, vamos... Aí, a hora que dá o cavonco. Bolinha aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, porque... Tem jeito não, tem jeito não. Hoje, hoje, nós vamos sair do ar aqui. Ai, caramba. Não, você pode... Não, você pode... Vigar com quem você... E eu, eu? Vigar com quem você... Eu, eu, eu. Ar Cory, eu te amo! Damascenos Massas e Fogaçarias oferece um ambiente excelente para o seu happy hour com as melhores porções, deliciosas fogaças e os lanches mais saborosos da região. E para completar, choppies nos sabores claro, escuro e de vinho. Vem para o Damascenos. Aqui o seu lazer é garantido. Sobens Construtora, o caminho certo para a sua casa própria. Sua família merece. E essa é a Feste Sofá Premium da Washington Luiz. Uma loja lotada de ofertas. Bora lá conhecer? E só na Feste Sofá você encontra este sofá que nós desenvolvemos que é ideal para a sua área de living, para a sua sala de TV. Olha o conforto e o tamanho. E se a visita chegar, ele vira um lindo sofá-camba. Apenas duas parcelas de R$ 249. Aqui tem uma super mesa com seis cadeiras para pouco espaço, vidro estonado. É um luxo. É prêmio. Dois parcelas de R$ 199. Fecha o sofá Washington Luiz e Raposo Tavares. Bola, 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 bola. Vem para cá. Ainda minha perícia vai cair agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Oh, Vitão! Me lembra do... Eu estava tentando lembrar, mas não é do Henrique e Juliano, não. Eu acho que é do... O que ele faz do cabelo dela? Não sei o quê. Bom jovem. Não, não precisa montar uma copa, isso é mais do cara. Não, é uma música com um estouro Que fala do cabelo da menina, ela só queria que elogiasse o cabelo dela Olha, é de Gadu? Não. Aí eu estava falando de homem. Aí está complicando a hora de lembrar. É de si. É, caramba. Onde está? Não, é do Coiso, lá, pô. O que você está fazendo aí, pô? Precisa da plateia! Então vai você que preenche marca Eu fui pra galera Prendi da plateia Essa dupla aí Cuida bem dela Faz um pedaço aí Nem sei se você faz Sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão se engraçado no presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Que espare no cabelo dela Não promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um dia Mas não ainda parecendo que ela sempre quis Faz ela feliz Ae! Ae! A gente tem fuziando mesmo, né? Fuziando! Eu acho que foi o primeiro sucesso Eu esqueci um pedacinho do refrão ali, mas... Foi, que ela gosta de te falar... Falei! Eu falei... Mas é o primeiro sucesso deles, né? O primeiro sucesso deles? Não, essa música aí foi do segundo DVD deles Que foi gravado lá em Brasília Mas eu sou dono do programa Se eu falei que foi o primeiro sucesso Eu não te falei Eu vou fazer pra fora agora Não, foi ou não foi o primeiro sucesso dela? Foi o primeiro sucesso Pronto, foi o primeiro sucesso dela Pronto Não te falei? Falou também Falei que era esse de si Era esse de si Eu queria aproveitar e mandar um abração pro Márcio Márcio! Um abraço! Fila da mãe! Márcio! Fila! Levando o negócio aí pra gente falar do Damasceno, rapaz É... Márcio! A gente almoça todo dia lá É mesmo? Mas tem a pizzaria também A pizza que vocês estavam devorando lá atrás Era do Damasceno Tá aqui? Tá aí Tem uma outra semana Damascenos aqui Olha que coisa... De primeira É... Foi na primeira que comeu sozinho a pizza Presta um pouquinho Não, não vou prestar Não tem nada aqui Vou levar a lombeta Presta um pouquinho Damasceno Lá, lá, lá Lá, lá Márcio, um abraço pra você, Márcio Obrigado aí Cara, eu fui comer um macarrão hoje aí no seu restaurante Cara, brincadeira Ele fica aberto até que hora, mano? É da sua conta, rapaz É da sua vida, rapaz É da sua conta Mas a pizzaria tá aberta agora, né? Opa, vamos lá Opa! Embora hoje seja a segunda É uma pizzaria de primeira, certo? Boa! E também um beijão A Alessandra A Alessandra é uma pessoa maravilhosa A Alessandra é uma pessoa Gerente do Hotel Nacional In... Ah, a Alessandra é maravilhosa Maravilhosa Casada, viu? Eu sei, não, eu sei Indor Você não sabe não Se eu soubesse o tamanho do marido dela Se eu soubesse o tamanho do marido dela É grande Sabe o Joaquim, aquele nanãozinho da classe? Alessandra Um beijão pra você Obrigado pelo carinho Parabéns pelo seu profissionalismo Parabéns pela equipe que você tem Que é magistral Muito, muito obrigado mesmo E a gente vê a satisfação Sabe, no semblante das pessoas Que entram e saem Do Nacional In Então é um orgulho muito grande Ter você como nossa parceira aqui Tá bom? Beijão Nacional In Pronto E agora? In Agora? Agora é o seguinte Robocop, Robocop Vamos lá, vai Levanta aí Robocop? Eu vou ficar sentado Eu vou ficar sentado Qual cama que vai em mim? Ah, não me não me Vem em mim Vem em mim Vai Vem em mim Vem em mim Vem em mim Vai Vai lá Peraí Deixa eu ajeitar Primeiro Robocop do filme Que vocês assistiram em casa Que é esse aqui, ó Fox Filmes do Brasil Apresenta Robocop Este filme foi produzido Igual o Batoré Em preto e preto Versão brasileira TV regional Sorocaba Agora nós vamos mostrar Como seria O Robocop Estou na câmera aqui 16 É Vou mostrar para vocês Como seria o Robocop Baiano Imagine você em Salvador Lá no Pelourinho Sendo abordado Pelo Robocop Baiano Como é que seria Seria assim A Screen de Ambos Apresenta Robocop Baiano Versão brasileira A e C Espera um pouquinho, Claudio Versão brasileira Pô, te segura o sorrador Bahia Capazão Eu quero lembrar para você Você que está na câmera Você que está na câmera Dezesseis Você que é da região De Sorocaba Você que tem uma churrascaria Que comporta cem Há cento e cinquenta pessoas É fácil Contato com o seu IC2 Daqui a pouco o Batoré passa Só uma coisa Só uma coisa O seu coé É calça larga É um problema Não, porque eu vi aqui Dá a impressão Que está com o dente inchado Não tem coisa pior Do que eu vou mandar Com a calcinha Um pedaço neto É o rito O negócio entra E fica atrapalhando É, fica E fica uma dente É que nem Por exemplo A mulher dançando na balada Ela puxa Tu já viu a mulher Dançando na balada? Não, como que é? Vamos lá Um exemplo Dá geral Dá geral É, geral Aí ela faz assim Ela dá uma Mãe encostada Por isso eu falo Ou usa fio dental Que já está lá dentro Ou aquelas Barracas de acampar Para cinco pessoas Não, e eu puxar calcinhas Não é nada O ruim é quando Vem um pelinho junto Nossa Ai Jesus Aí sai até A água dos olhos Fernanda 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 Aí sai até A água dos olhos Renata Renata Essa água dos olhos É verdade De um só Porque é de um lado Só De um só De um só Aqui ó Porque assim Se você puxar do lado esquerdo Cai aqui Se puxar do lado direito Cai aqui Não, quando o cara Ainda tem coordenação É verdade Vamos lá Renatinha Vamos lá para os whatsapps de hoje Tem muitos E olha O Batoré está falando da pizza Do macarrão do Damasceno E tem gente falando Que ele está comendo açaí por aí Boa noite É o Kaique e o Isaac do açaí Queremos ver a nossa entrevista Assistindo sempre vocês Conhece O Batoré Passa sempre na nossa loja E toma o nosso açaí Diz um oi para ele E tem mais Tem uma lista Que hoje todo mundo esperando Como que é o nome deles? Isaac Não Isso Isaac E o Kaique Ah o Kaique Isaac Vai 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 Isaac Aí tem três dentes de pôde Quando vai rir e faz E tira É brincadeira Sacanada Olha aí Renata A Maria Maia também Gente A Maria Maia É minha amiga Maria Maia Um beijo Maria Sou amiga da Renata Qualquer dia quero participar Do seu programa Pois gosto muito Dos seus comentários políticos Eu gosto de falar De política Abração para você Batoré Aliás eu ia pedir Vou fazer um pedido Vocês que gostam Que a gente aborde Aqui na abertura Algum fato político Veja bem O que que eu acho Eu acho que o jovem Tem que se interessar Pela política Porque é a única forma De salvar esse país Esse país está Na mesbla que se encontra Porque a minha geração Foi bunda mole Não participou de política Então esses bandidos Se apossaram de Brasília E criaram leis Para se autodefenderem Esses caras Tem que estar tudo preso Tem que estar tudo preso Esses caras aí E veja bem Veja bem Nós vamos Vai cair O Michel Temer E nós vamos ganhar O boneco de Olinda Que é o filho do César Maia Que é outro incompetente Que também está na Lava Jato Não vale nada também Mas O ano que vem Tem eleição Gente O ano que vem Tem eleição E aí é a hora De não reeleger Sabe Os vagabundos Não estou falando Porque tem gente boa ali também Vagabundo 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 Sem vergonha Dá na cara dele Dá na cara dele Agora eu pensei Que tinha tomado Uma carreira de requeijão Estragada Rapaz Seus tênis Seu churro Rapaz O rato O rato saiu daqui De novo carreira O rato morreu com um Traumatismo Craniano Ciro Gomes Ciro Gomes Espera aí Espera um pouquinho Só do Ciro Gomes Não é momento ainda Oi cara O filho dela vai nascer Ela Ela está de quantos mesmo? Está de seis? Está de seis? Quem mandou ficar de quatro? Vintão Senta aí Eu estou brincando É brincadeira É brincadeira Quatro filhos já Quatro filhos Quatro filhos ali Agora eu vou mostrar um vídeo Que eu vou pedir a opinião De cada um de vocês Vamos lá Eu sou bom de opinião Eu falo Não sei sacanagem Essa é a opinião de cada um Solta o vídeo aí Por favor Solta Acho que sim Acho que ninguém tem força Para tirar essa eleição não Muita gente gosta Não Não Diretas agora não Vai ter em dezoito Vai ter em dezoito O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o tema Ultrapassa essa denúncia agora Que é fraquinha Embora os fatos sejam reais Ela foi feita com certa pressa Mas a nova E ele está fazendo suborno A compra E está gastando uma dinheirama monstro E agora vem a segunda denúncia Provavelmente influenciada Já pela 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 E sabe tudo Porque roubavam Nexo Eduardo Eduardo Tem tudo anotado Quem recebeu quanto Para votar Pelo impeachment Mandadil O que mais uma vez Permitiria o Supremo Anular isso daí Hein? Como é? Aí ele cai Acho que ele cai Mas aí nós vamos receber De prêmio Dessa queda O filho do César Maia Tranca os dentes Que a coisa vai piorar Não resta a menor dúvida Seu maconheiro Para dançar Gente é o seguinte É o seguinte O depoimento que o Ciro Gomes Deu aí É muito importante Por quê? É o que eu falei no início Eu acho que o Temer Vai cair Porque aquela mala Com 500 mil reais Não era pra mim Era pra ele E o cara não era doido De sair correndo Com 500 mil reais Bestamente Ninguém ia dar 500 mil reais Pro cara também Gratuitamente Então tá comprovado isso Tem que acabar Com essa balela aí De que Não Os caras Da 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 Friboi São bandidos também São vagabundos Mas todos Que estavam envolvidos Com eles Outra coisa O medo agora É a delação Do Eduardo Cunha Porque quando O toleiro O cara que fazia A tramaia toda Sim Entendeu? O Funaro Falou que ia fazer Delação premiada Aí o Cunha Ficou com o Cunha Na mão Falou Se ele fizer Eu tô ferrado Aí a minha Não vai valer nada Eu não vou ter benefício O que você acha disso Silvio? Olha Eu acho o seguinte Que Tá uma sem vergonhice Muito grande Entendeu? Eu acho que a culpa Disso tudo Tá acontecendo É de nós Brasileiros Porque é assim Eu não admito Quando o pessoal Se preocupa Com a cerveja E com o campo De futebol Você vai nos estádios De futebol Eu não tenho nada Contra Eu gosto Só que é o seguinte Não é agora A fase Pra ir em campo De futebol Cada vez que um brasileiro Que eu acho Vai num campo De futebol Ele só enfraquece A nossa política Ele não tá nem aí Na verdade O que acontece Hoje no Brasil É o individualismo Muito grande Enquanto Cada um só Olhar a si próprio O Brasil não vai crescer Pelo contrário Vai só piorar Agora eu te pergunto Eu faço uma pergunta Pra você Batoré Eu faço o seguinte Você acha que vai demorar Quanto tempo Pro Brasil Voltar A ser pelo menos O que era Há uns 10, 15 anos atrás Você tem esperança disso? Mais Eu tenho Eu tenho esperança disso Eu acho que em 2018 Já começa a mudar Eu acho que primeiro Primeiro Nós temos que deixar De ser hipócrita E começar a admitir De que o PMDB Hoje é um câncer No país Sim A maioria das pessoas Que estão envolvidas Na Lava Jato São do PMDB Sim E o PMDB Também é culpado Porque foi o PMDB Que ajudou a eleger o PT Reeleger o PT E eleger o PT Novamente E eleger Sim E o vice É do PMDB Então aí Está a amostra De que o pinico Estava cheio Até a tampa Porque tirou a Dilma E ficou o Temer Mudou o que? Mudou só o cabo A vassoura é a mesma Você entendeu? Então na verdade Esse é o grande problema Mas Nós temos que aprender A votar E aí é que você Tem que se interessar Pela política Se politizar O jovem Deixar de ir pra rua Sem saber o que vai defender Ficar depredando Patrimônio público e privado Está errado Está errado Então eu sou contra Qualquer manifestação E bandeira do PT Ou dos sem teto Dos sem terra Como é que ainda tem sim O PT O PT está 13 anos No mandato Sem contar que atrapalha A vida do verdadeiro brasileiro Justamente Quando bloqueiam estradas Justamente Entendeu? Ali tem pessoas Que estão indo viajar Tem pessoas Que estão sendo socorridas Para ir para um hospital Trabalhar Quantas pessoas Que morreram Nesses últimos bloqueios Nas estradas Sim Devido a esses Fota de socorro Claro Porque Tudo que faz O Brasil É sempre para prejudicar Nós mesmos Você É aquele negócio Uma vassoura Para varrer todo mundo Tirar todos Esses carneles Esses vagabundos É o que você falou Tudo vagabundo Safado Ladrão É tudo isso Que tem lá dentro E cada vez mais E é aquele negócio Olha Me faz isso aqui Que eu te faço isso aqui Me faz isso aqui E vai ser assim E a gente vê O nosso Supremo A nossa corte maior É uma vergonha Um Gilmar Mendes De conversinha com a S Vergonha Um outro ministro Falar que Tem que respeitar o mandato Tem que respeitar o povo Tem que respeitar o voto O AES tem que estar preso Se fosse qualquer um Já estaria preso Eu já chamo o educado Estou conversando O programa é meu Se fosse qualquer um O AES tem que perder o mandato Tem que estar preso Você como ministro Da justiça Isso é uma vergonha Gilmar Mendes Que moral você tem Para mandar prender Um cidadão Que roubou Um pote de manteiga Para passar no pão Do filho Para ir para a escola Que moral você tem Outra Outra Que é A vergonha Mais vergonhosa A esposa Daquele canalha Do Rio de Janeiro Do governador Como é que é o nome? Do Cabral Do Cabral Foi solta Porque tinha filho E o que tem De prisioneira Com filho Então solta Todas elas Se é para soltar Aquelas Solta elas também Porque roubaram Tem gente Que está na cadeia Porque roubou Uma galinha Renata não está aqui? Vitão Fala aí Vitão Você que te acha? Cara Quatro anos atrás Todo mundo foi para a rua Vestido com a caminheta brasileira Pensando que era A Copa do Mundo E falando Eu não vou pagar o pato Por 20 centavos Milhões Que roubaram Por aí Por debaixo do pano Privatizando a Petrobras Ninguém falou nada Eu acho que o culpável De tudo isso daí mesmo É a gente Não nós Mas quem botou No PT E colocou essa turma No governo Desde lá de trás Você vê esse negócio De repatriar O parente de política E repatriar o dinheiro O filho do Renan É governador de Alagoas O filho do Romero Juca É vice-governador Lá no Amapá Sei lá Na terra de lá Mas enfim Renatinha Vamos alegrar um pouco A conversa aqui Opa Claro que é uma ideia Muito boa Que eu vou passar Para vocês agora Que tal dar uma passadinha Lá na Impacto Pensou em pneus Pensou em Impacto Você que cuida muito bem Do seu carro Precisa passar lá Dá uma olhadinha Rola o PT Alô Sorocaba Impacto Vai derrubar Qualquer concorrência Anote aí 0800-100-7575 Ligação gratuita Do seu telefone Fixo ou móvel Estamos aqui Muito bem localizados Na General Carneiro Número 1318 No melhor ponto Da cidade de Sorocaba Trabalhamos com pneus Importados Nacionais Para o seu carro Importado De qualquer marca Modelo Aliás Carros de alta performance Para você Cliente exigente Traga seu carro aqui Porque nós temos Um espaço prime Um espaço reservado Para você Com todo o serviço E comodidade Que você e o seu carro Nerece Quer um exemplo? Temos pneus No área 18 A partir de 499,90 Da sua SUV Caminhonete E muito mais Mas se você Usa um pneu Para carros nacionais De qualquer marca Modelo também Nós temos pneus Na medida 1,75 7013 A partir de 129,90 A partir de 179,90 Então liga agora 0800-100-7575 Não feche nenhum negócio Não compre pneus Venha na Impacto Porque você vai surpreender Sorocaba e região Pensou pneus? É claro Pensou Impacto É isso aí Sorocaba e região É isso aí É isso aí Não tem que Não tem que Pensar Não tem que pensar Tem que agir Pneus é Impacto É uma empresa Com a origem De Ribeirão Preto Já está No Brasil inteiro Entendeu? É o maior CD Procente de distribuição De pneus Da América do Sul E lá você vai ter Todos os aparatos Para que o seu carro Fique em perfeito estado E é um custo Que cabe no seu bolso Então pensou em pneus Pensou em impacto 0800-100-7575 0800-100-7575 Pensou pneus Pensou em impacto Limpa isso Ah não é Tantuagem Vamos pôr um pouquinho De música na conversa Vamos lá Bora Vitão Eu sei que tem uma música sua Que inclusive está para ser gravada Um clipe Sim A gente vai gravar Ela vai passar ela para o estúdio A gente vai fazer um videoclipe em cima Com roteiro Tudo mais Aquelas histórias Que a irmã coloca aí E quem vai gravar isso Para ti? Sim A gente está trabalhando isso daí Eu com o Reinaldo A gente já tem com o produtor Em cima aí já É o Reinaldo que vai fazer? É o Reinaldo Que está por trás Não estou brincando Estou brincando Porque o último clipe Que ele gravou De uma dupla Que nem era conhecida E a dupla não era só Ela só não era conhecida Nacionalmente Ela também não era conhecida Internacionalmente Ela era desconhecida Mundialmente Aí o Reinaldo Gravou um clipe Cara o que os caras Venderam Os caras venderam a casa Venderam o carro Venderam Venderam a chacra Que a tia dele tinha Não estou brincando Estou brincando O Reinaldo O Reinaldo é um profissional Que aliás Eu participei de um programa Dei entrevista De um programa Que ele era produtor Há 20 e poucos anos atrás Que era o Darío Costinaro Nossa Isso aí é antigo É então Inclusive O Reinaldo era produtor E pra minha alegria O Tiago encontrou ele Aqui em Sorocaba Ele tem uma empresa Ele tem uma empresa Fechou a porta Só me dá alegria Só me dá alegria Mas aí Qual que é o nome da música? Eu Prometi Eu Prometi Isso Cara E qual que é a origem Dessa música? Então Eu procuro compor Mais música romântica Que é o que me agrada mais Que eu tenho mais facilidade Também Eu procuro me inspirar Em coisas que eu já vivi Em coisas que meus amigos Vêm e desabafam comigo Eu sou uma pessoa muito Então é um perigo Contar alguma coisa Isso é um perigo Vira uma música Vira uma música Ah, ontem eu bebi E tal O cara me deu pelo meu Tobal Ah, ele deu o Tobal E o nome dessa música É o Prometi, Bata É mais ou menos assim Vitor Sousa Quando eu te encontrei Meu amor O que eu senti Eu não sei Quando eu te abracei Foi amor Queimando o peito Eu não sei Se sou capaz De aprender A gostar De alguém melhor Que você Meu coração Não entendeu Porque tudo isso Acontecer Eu prometi A não chorar A não chorar Toda noite Que a saudade Vim me procurar Eu posso sim Eu posso sim Você Eu prometi Eu prometi Deliciosas fogaças E os lanches Mais saborosos Da região E para completar Chopes nos sabores Claro Escuro E de vinho Vem para o Damacenos Aqui O seu lazer É garantido Música 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 E essa é a festa sofá premium Da Washington Luiz Uma loja lotada De oferta Bora lá conhecer E só na festa sofá Você encontra este sofá Que nós desenvolvemos Que é ideal Para a sua área De living Para a sua sala De TV Olha o conforto E o tamanho E se a visita chegar Ele vira um lindo Sofá cama Apenas duas parcelas De 249 Aqui tem uma super mesa Com seis cadeiras Para pouco espaço Vidro exponado É um luxo É prêmio Duas parcelas De 199 Fecha sofá Washington Luiz E Raposo Tavares Mola 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 Vem pra cá Se os amigos disserem Tá louco Tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor E acha amor Vou viver de amor Amor é sério Agora eu vou ter que ir Jorge Matheus, né? Essa música é do Jorge Matheus e do Lucas Lucco Tô fazendo amor Lucas Lucco é aquele bombadão, né? É, ó Lucas Lucco Enfia um alfinete e faz E sai Vamos agora na lata Onde as pessoas fazem perguntas E a gente responde aqui Vamos lá? Vambora Macoia, eu queria saber Macoia, o que você acha dela? O que será que você acha? Não dá pra seguir a pergunta Que o cara faz Não, peraí, pô É uma abertura Filha da puta C1 e C2 De onde surgiu essa paixão Pela imitação? Não é na tua conta Não vou falar Qual o nome dela? Jussara Jussara Não sei se é Jussara Tô brincando Você devia ter que prestar atenção Seu filho do ego Olha, minha querida Essa paixão Desde pequeno Comigo foi assim Desde pequeno Animando festa Alegrando a rapaziada E aí eu me juntei com esse dragão de komodo E eu saí até hoje E você? É, na verdade é uma coisa que vem de infância De criança A gente começa nas festas Aí a família começa a falar Quando faz algum evento A família Pô, não esquece de chamar o fulano E assim foi Desde pequenininho Eu comecei imitando o Sidney Magal Sidney Magal? E eu trabalhei com ele na escolinha Lá da Band E eu falei pra ele Magal, só acredita que eu era pequeno Eu imitava você E ele falava assim Não fala isso Que eu tô ficando velho Não me lembra que eu tô ficando velho Sabe quem foi a minha inspiração? Jerry Lewis Jerry Lewis Eu faço o número da máquina Ah, sei, sei, sei Vamos lá, mais uma? Victor Você sendo apaixonado por romance Nas músicas de sua autoria Você conta as suas experiências Nas canções? Mas peraí Se me enlou, não É o Buiu É o Buiu É o Buiu amanhã Jonathan Obrigado, Jonathan Então, a pergunta é Se eu coloco os romances meus Nas minhas composições A maioria das músicas que eu escrevo Eu me inspiro nessas histórias Que eu vivi, entendeu? Porque como que um escritor Vai escrever um romance Sendo que ele nunca viveu um E eu acho que todo Quando você escreve uma música romântica Você tá abrangendo Pra tudo quanto é tipo de público Todo mundo já viveu uma história igual a sua Mas também tem o seguinte O escritor Às vezes ele se morre Pra criar uma história Sim O compositor musical É uma coisa mais imediata O cara é instantâneo O cara faz o que aconteceu agora Ele transforma em música e tal Agora o cara pra escrever um livro É mais complicado Eu acho que Então eu acho que é mais comum Mas as músicas que eu escrevo Demora Acho que É Deus que manda assim pra gente A gente escreve em 10 em 15 minutos Rapaz, então você precisa ser mais fiel a Deus Pra ele melhorar um pouquinho As coisas que ele tá mandando pra você Tô brincando Você já vivia um grande romance? Cara, já vivi experiências Mas não um grande romance não Legal Vamos lá, mais uma Batoré O que você tem achado Da repercussão do seu programa? Uma voz Cara, eu tenho Não, não É que tá Eu tô muito feliz Por quê? Porque primeiro A gente trabalha num canal fechado Que é a NET Né? É diferente de uma emissora aberta E a gente tem sentido isso nas ruas As pessoas passam de carro E me vendo no carro Pô, eu tô assistindo tal, tal Eu até brinco Então é você E tal, né? Mas assim A gente percebe Que as pessoas estão acompanhando E outra O que é legal Muita gente Essa semana passada mesmo Eu fui com a Brandinha Nós fomos ali na loja de 1,99 Pra comprar um negócio assim barato, né? Que eu ia comprar 4 pacotes de bolacha por menina Falei, não vou comprar da boa, né? Vou comprar daquela que quando você olha Já esfarela E aí Umas 4 pessoas vieram falar a mesma coisa Falei, Batoré Sorocaba e a região Estavam precisando de um programa assim Então o que eu fico feliz é isso É por quê? Porque o nosso programa ele é autêntico Esse é o verdadeiro talk show O que é um talk show? É um estilo de programa Que foi criado nos Estados Unidos Pra humorista Apresentar Que é uma forma descontraída De entrevistar Pra sair daquele formato arcaico Então veja bem Você tem que ter um tema Vocês são o tema hoje Você tem que ter a parte musical É o Victor Eu optei em não ter a parte musical fixa Pra poder toda semana Dar oportunidade pra pessoas aqui da região Isso é legal E tem que ter o quê? Tem que ser interativo Então tem a interatividade dos nossos Telespectadores através do WhatsApp E tal E com pitadas de humor O que acontece no Brasil hoje É que a maioria dos talk shows Eles tem a preocupação Ferrendo E se tornar um programa de humor E aí tá errado Então esse é um verdadeiro talk show Então é simples, objetivo Mas que graças a Deus Tá agradando muito a vocês Então muito obrigado Tá bom? Amém Beleza Muito contente com isso aí A Renatinha vai falar com a gente Renata, deixa eu falar agora Você tá quantos anos casada, Renata? Seis anos Seis anos Já brigou muito com o marido? Ah, de vez em quando Normal, em todos os relacionamentos A gente brinca um pouquinho, né? De vez em quando De quanto tempo? De três em três dias? De que dependesse de mim nunca Que ele tem um temperamento Ah, quer dizer que é só ele Que... Por que a mulher não tem culpa de nada? Eu sou anjo Sempre assim Os meninos são anjos E os maridos É, mulher é um anjo Quando namora Põe que casa Esses bichinhos ficam ruins, rapaz Mulher gosta de carinho A primeira coisa que elas têm de defeito Elas acham que toda... Carinho Viu? É A primeira coisa ruim que elas têm Elas acham que toda moeda do mundo Quer dar pra nós É É verdade E não é assim É só 95% Né? Vamos lá, Renatinha Mas eu não sou ciumenta, viu? Tá certo Mas vamos lá Eu vou contar até três Se você rir é porque é mentira sua Um Dois Olha a consciência Um e-mail Tá bom ainda Tu não vai acreditar, vai Eu acredito Vamos lá Uma dica especial pra você que tá ligadinho aqui na gente No Batoré Sem Protocolos Você tem um bar, um restaurante Que tal ter um chope de qualidade aí? Seja um parceiro Vila Alemã Roda a BT Oh, delícia Olha Abacaxi Uva E a distribuidora Chope Alemão Com o apoio da cervejaria Vila Alemã Está presente em todos os lugares Também está claro Aqui no Damascenos No Panorâmico Shopping Olha só que bacana Aqui você encontra as senecas personalizadas Geladinhas E chope Em vários sabores As versões que nós temos hoje aqui São o Black O Pilten E o Chope de Vinho Todos deliciosos Gelados Gostosos E aí Quer ser um parceiro? Quer esses produtos aí no seu estabelecimento? Então não cerca tempo E entre em contato através do telefone Que está aqui na sua telinha É isso aí É distribuidor Chope Alemão Olha, um chope delicioso Em parceria com a cervejaria Vila Alemã Claro que eu não vou resistir, né? Olha só Bom demais Entre em contato Ah, de chaceira Oh, vida dura Esse foi o melhor trabalho que você fez até hoje, foi não? Olha, sempre que eu vou lá no Damascenos E toma aquele chope show de volta Ele desce fazendo assim, ó Desce redondo Desce assim, ó Limpando aqui Bruta Acabou com a tosse Eu acho que se você fosse mais vezes lá Você não teria nem tosse no programa Chope Vila Alemã É fantástico Vila Alemã, maravilhoso Aliás, alemão chope, né? Alemão chope, vila alemã Maravilhoso, maravilhoso Não deixe de experimentar Aliás, experimentar não Você vai lá pra comprovar São diversos sabores que tem, né? Fantástico Tem o escuro claro Chope de vinho Pra todos os gostos De abacaxi Eu gosto do chope escuro Tem de abacaxi? De abacaxi não tem Você tá confundindo com sal de fruta, viu? Vamos lá pra internet, é de lascar Faltou, né? Ah, molequinho de novo Molequinho de novo Show Olha lá Aí você não via, hein? É uma moto lá É uma moto lá É o Joaquim É o Joaquim Olha lá Ah, contou por quê? Volta lá, pô Volta lá, volta lá A parte engraçada Acho que era só aquela Não Não, a hora que ele sobe na moto, pô Ele não sobe É, pô Enroscou aqui Ele não sobe Olha lá Esse aí é muito bom Tá querendo matar o cachorro E ele mata o cachorro, né, cara? O canguru lá É mesmo? Mata Mata, olha lá Olha lá Olha lá E o canguru só respeita Quando ele é na porrada, assim Olha lá Você sabia disso, cara? Se você não tiver esse tipo de atitude com o canguru Ele mata você, cara? Dá vontade Aí ele tem o respeito Porque ele vê que é uma luta, entendeu? Olha lá Foi com pisquinha a vida, Jesus Olha lá Eu tô chorando Olha lá Você deu uma porrada em mim Mas ele abriu o pescoço do cachorro Hã? Ele abriu o pescoço do cachorro Abriu o cachorro Mas ele ia matar o cachorro Ele mata mesmo, cara Cara, o que que é isso? É, cara Vamos lá, mais uma? Olha lá A criança tá dormindo Vai dormir Vai lá O japonês não dorme mais rápido Porque tem uns olhos pequenos Não vai lá Tô girando Tô girando Já ganho três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Tô falar O que eu nunca falei O que é? É a primeira e a última vez Tadinho Olha lá Tá disfarçando, ó Dormir e dando tchau, bichinho Mais um, mais um O Gil não tem O Gil não tem Temos parceiro suficiente A gente vai dar um Rápido intervalo Daqui a pouquinho Voltamos aqui Com o Rodalho Fox Nossa, ele tá bêbado É que caiu a pressão dele, pô Caiu a pressão dele Ah, vamos ver Que ele tava bêbado Aproveitando e falando do Corinthians Eu quero mandar um abraço Meus amigos São Paulino Hoje é segunda-feira Eu vou botar vocês pra fora do programa Hoje é segunda-feira Um abraço Meus amigos São Paulino Deixa eu dar um abraço Meus amigos São Paulino Um abraço Eu vou botar vocês pra fora E vai Curitiba E vai Curitiba Vamos mais um, mais uma Muito bom E foi, eu acho, o último título Que o São Luís teve Isso aí ficou marcado Ficou na lembrança Os torcedores devem lembrar até hoje Tem boas lembranças de São Luís Perfeito Batista Eu e Batista estaremos Na transmissão do Do canal Você vai sozinho O jogo começa às 5 da tarde Aqui no Estádio Olímpico Em Porto Alegre E já o aceito Pressão, pressão Pressão também? É, cara Ah, mas que isso Mas você vê a pressão Quando eu baixo Trágica pressão É pressão Ah, que isso É, o Batista não bebe Porra Ai meu Deus Mais uma, mais uma Acabou, acabou Aquela é boa, aquela é boa Olha lá Olha lá Acho que foi demais Aqui é a gente Não é boa do cara E o cara se enterrou na lama Nossa Mas enterrou a cabeça na lama Quase morreu ainda Nossa Não tem um do japonêsinho aí? Não tem como? Então você me enganou, né Reinaldo? Você nem falou com o Marcos então? Não tem como recuperar não O japonêsinho lá Do oriental Ah, bonitinho, né? Da injeção, né? Não, outro Oriental Oriental Mas também já está acabando o programa, cara Ah, você está brincando Está acabando o programa, tá? Eu queria falar uma coisa tão importante aqui Não, eu vou botar vocês para fora Porque esse momento aqui é só meu Porque o programa é meu Não, eu queria que você falasse rapidinho Através O projeto que você faz nas escolas Sim Que é justamente o combate ao burro Correto O nome é Educando com Humor É um show que é feito educacional nas escolas Particulares e municipais Você deu o show? Trouxe o telefone? Eu vou deixar o blog Para o pessoal acessar Para o pessoal daqui da região Sorocaba e região Que quiser contratar É um show que dura 60 minutos Muito legal Para todos os alunos É www.educandocomhumor.blogspot.com www.educandocom.br Pequenininho, né? Repete de novo Repete de novo Esse aí É o mesmo telefone? 13, 13 É 11 É 11 É 13 997-6309-67 997-6309-67 É isso aí Precisou até chamar, tamo aí Isso, para show O show Fora a parte do Robocop Qual é a outra parte assim Que O netinho O pessoal gosta da Limitando o netinho Fala o netinho, que é rapidinho Porque está acabando Vai, vai lá Vai lá no ar Netinho Peraí, peraí O netinho vai assim mesmo Nós não vamos pintar de preto Porque não dá tempo, tá? A gente tem que dar umas quatro mãos de tinta Meu dia mesmo Ia gastar uma tinta Puta que Nossa senhora Vamos mais, mais, mais Com isso, a linda maestro Vai arrebentar No clube do Bolinha Com vocês, ele Netinho de Paula Arrebenta, negão Bate nela É o seguinte, gente Queria mandar um beijo A todos os manos Que estão aqui ouvindo a gente E para as minhas absolutas E o babado Para ficar bonito É mais ou menos assim Vem comigo Negado Na palma da mão É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o mal Nosso amor Será sempre assim Um brilho de cristal Gente, eu amo vocês Manda um baguinho Filha da mãe Vai Alô 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 Com você Bato Vamos encerrar o programa Bom, não vou nem agradecer Porque eu sempre falo Vocês acabaram Fala, Renatinha Os últimos abraços O pessoal que não deu tempo De eu ler o WhatsApp aqui Olha, Rodrigo Manga É esposa Rodrigo Manga Esteve aqui Rodrigo Manga Rodrigo Manga Rodrigo Manga Grande abraço Nelzinho Serra de Mogi Inclusive falou aqui Que seu cabelo Está mais preto Que a sola Do meu Vuca Brás Ele falou Quem falou? Nelzinho Serra de Mogi Nelzinho, eu quero que você Está tomando o que? Que isso, rapaz Você vai falar do meu cabelo, rapaz Um super beijo também Para Viviane de Lourenço Sempre ligadinha Aqui no Batora Sem Protocolos O Samir Otto Que mandou abraço Falou que é fã do T1C2 Obrigado Gilson de Sorocaba Também ligadinho na gente Mandou abraço Para todos Que estão participando aqui hoje E gente Um beijo especial Para todos Sempre fiquem ligadinhos na gente Segunda-feira que vem Tem mais, né Batoré? É isso aí, gente Obrigado pelo carinho de vocês Vamos encerrar com homenagem Quando Cristina Araújo faleceu O Vitro fez uma música Em homenagem Eu acordei e transmiti O que eu estava sentindo No momento nessa música aqui Então vamos lá, meu velho O que temos pra hoje é saudade Que vamos ter amanhã Pois você mudou pra longe Sem dizer se vai voltar ou não Sei que cada um tem o seu som Cada qual no seu lugar Me espelho em você Me espelho em você Por isso continuo a sonhar Mas hoje cedo eu acordei E me vi num sonho estranho assim Meu amigo Você se foi Nem deu tempo Pra tentar me despedir Ou dizer O quanto eu gosto E admiro você E sei que o lugar que você está É mil vezes bem melhor que aqui E mil saudades Sei que vão ficar Mas guardei você no meu peito Aqui dentro, bem aqui Obrigado amigo Por um dia me fazer sorrir E mil vezes bem melhor que aqui E mil vezes bem melhor que aqui Patoré Sem Protocolos Um oferecimento Sobens Construtora O caminho certo Para a sua casa própria Bom dia L Airs